Eita, a metralha dos Boyle, só mandelão Tem que pegar o autógrafo, né? Como é que é esse bagulho de autógrafo? Tem que escrever o nome todo? Paralho, adoro cantar essas paradas, tá ligado? É, o Felipe é original mesmo, pô Quer tirar uma foto e botar no Insta, né? É, marca lá no canal Tudo tranquilo, nada tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe é original Sabe a cara de sem graça Foi a que eu fiquei Paisagem Pedi pra sentar de graça Ela me xingou E na trajei Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça Sapada Se tiver muito estressada Por favor, não põe pra nada Dá uma sentada E passa Dá uma sentada de graça Dá uma sentada de graça Dá uma mamada de graça Dá uma sentada Dá uma sentada Se tiver muito estressada Por favor, não põe pra nada Dá uma sentada Dá uma sentada E olha só mais quem diria Você não botava pé Se tu antes não queria Hoje é ela que não quer Nem tenta a intimidade Que ela corta a simpatia Lá no Face é só mensagem Que recebe todo dia Tá gostosa, né? Tá safada, tá Tenebrosa, é Quero vermelho Quero vermelho Então, menina Bate com a bunda na paz Então, menina Bate com a bunda na paz Então, menina Bat, 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 bat Bat, 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 bat Então, vai, 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 vai Ela é bola, trava E faz de um jeito Que nenhuma outra faz Ela sempre contrai Ela que contrai Ela sempre contrai Então, vai, vai, vai Então, vai, vai, vai A bola, trava E faz de um jeito que somente você faz Ela se contrai, ela que não vai Ela se contrai, ela vai A última, a última, vai fechar, vai fechar Deixa eu ver que eu vou lá Que eu tô posado na bebê Vou ali e já volto com o idade Se me perguntar eu vou ver Vou ali e já volto com o idade Vou ali e já volto com o idade Vou ali e já volto com o idade É Felipe, não? Fazendo o barulho da narrativa Você é meu menino?